Ah pessoal, boa noite. Cara, eu já nem sei mais como começar isso aqui. Já fiz umas 4 tempotivas de vídeo já. E sempre acaba da mesma maneira. Eu morrendo logo aqui no início. Ai ai. Vamos lá então. Eu também já tô bem fodas, tá ligado? Olha. Tico me concentrar mais. É que incomodei tanto já de estressei, de soco na parede. Tomei dano de graça. Aqui, por exemplo. Aqui de novo. Vamos lá então. Ai ai. Tá bom. Começamos bem. Começamos bem. Se eu não vacilar e morrer de graça de como eu tô sempre fazendo. Ai cara, já é a terceira tentativa de vídeo já, cara. E eu sempre desisto no meio do caminho. Tento arrumar alguma... Mudar alguma estratégia, coisa do tipo. Mas não, a estratégia é sempre a mesma, cara. Não tem mais o que eu fazer. Tipo isso aqui. Tipo isso aqui. Aqui é bem simples. Só sobe, garra na escada. Já tô aqui. Esperou a plataforma aparecer. Pula. Se isso aqui for pra esse lado, já desce. Vira pro lado, pra direita, pra cima e pula. E não, preferência não morra, né? Que nem eu fiz agora. Cara, eu dou uns vacilos assim do nada, cara. É que eu tô muito emocionado, cara. Eu já morri tantas vezes que não faz nenhuma diferença pra mim já. Eu já tô tão incomodado que eu acho que eu já... Vocês vão joar de ouvir eu falando isso já. Eu acho, né? Ou não, não. Sei lá. Ou não, o quê? Do que eu tô falando? É minhas vozes da minha mente falando. Desculpa, tá, pessoal? Às vezes meu pedagra fala mais alto. Vou tentar não me desconcentrar, cara. Vou tentar não me desconcentrar. Cara, eu já tentei tanto, tanto, mas tanto, cara. Não me desconcentrar aqui que é tão difícil. É difícil uma pessoa com TH agora ver isso aqui. Me distrai muito fácil. E fico muito emocionado, muito rápido. Vai ter só agachar. E, cara, não é um desafio difícil. Eu quero ver como é que vai ser o último. Se isso aqui já tá assim, imagina o último. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O complicado... Vai ter que fazer esse caminho todo de volta, toda hora e sempre morrer no mesmo lugar. Eu sempre morro bem pertinho do final. Sempre morro bem pertinho do final. Aqui, morri muitas vezes também, porque eu não sabia que tinha que esperar a escada voltar, por causa da minha ansiedade, né? Aqui. Ah, cara, é sempre aqui, cara. Eu dou um shift sem querer. Eu... Ai, cara, eu vou dar um pause aqui. Qualquer coisa eu volto. Não, tipo, é sempre da mesma maneira. Eu dou um shift ali pra agarrar na parede e continuo segurando o shift. Só que eu tenho que soltar, porque senão ele larga da parede se eu segurar o shift. E é, tá. Eu vou pausar aqui e já volto. Vamos lá. Tô aqui no meio já do caminho, já. Vamos ver se eu consigo jogar isso aqui, cara. Ai, ai, Deus tenha misericórdia na minha alma. Tenha piedade de mim, Senhor. Tenho piedade. Ah, mano. Cara. Cara, tem hora que ele engata na escada sozinho. E agora... Eu tava clicando pra ele subir na escada e ele não sobe na escada. Simplesmente não sobe, cara. Ai, ai. Vamos lá mais uma vez, vamos lá. Esse aqui já perdeu o sentido totalmente. Esse jogo, ele pune demais, cara. Tipo, põe só espinho num lugar só. Enche de jogo de espinca. Olha, é verdade, ó. É verdade, ó. Ai, ai. Se Deus quiser, agora vai. Se Deus quiser, né? Obviamente, né? Eu tenho que arranjar alguma forma de eliminar esse ruído que fica no fundo do meu microfone, cara. Arranjar alguma maneira de eliminar esse ruído. Nossa Senhora. Ai, vai dar certo. Eu confio. Aprendi a mexer na OBS há pouco tempo, cara. Eu acabei de aprender a colocar essa webcam na minha tela aí. Sem olhar tutorial nada. Só lendo, só. Vendo o que eu conseguia fazer. Tentei colocar a melhor qualidade possível aí no vídeo. 60 FPS mesmo. Na webcam também tentei colocar. Eu fiquei emocionado, cara. Eu tenho que parar de ficar emocionado aqui. Vamos lá. Deixa eu pausar aqui. Porque é sempre aqui que eu morro. Olha isso. Olha isso, cara. É por causa do shift. Eu fico com o shift segurado, cara. Eu fico sempre com o shift segurado, cara. Aí ele larga da parede. Por que ele larga da parede com o shift segurado, cara? É muito injusto isso, cara. Vou pausar de novo. Ai, ai. Vamos lá de novo. Cara. Preciso me concentrar, cara. Nossa senhora, cara. Caraca, mano. Cara, não sei mais o que eu faço, cara. Não sei mais o que eu faço. Não sei mais o que eu faço. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu consegui. Meu Deus do céu. Eu consegui, cara. Ai, meu Deus. Cara, meu Deus, cara. Eu cheguei aqui... Cara, você não vai acreditar. Eu cheguei aqui agora e morri bem lá na birada da porra da plataforma, cara. Eu tô quase chorando aqui de raiva, cara. Ai, eu vou postar esse vídeo, cara. Eu tô quase chorando. É isso aí. Eu tô quase chorando de tanta raiva. Não é nem de tristeza, é de raiva mesmo. E tanto que eu morri nisso daqui, cara. Ai, 2h50 da manhã. Pessoal, eu agradeço a você por ter me aguentado aí até agora. Ai, é uma ótima... Eu nem mostrei eu fazendo a run, né, cara. Porra, é foda, cara. Ah, mas vocês basicamente viram chegando quase no final ali. É basicamente isso. Ai, uma ótima noite pra todos. Deus abençoe e até mais.